Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vim mostrar o material escolar das Babys de 2023, vamos lá? Olhando assim, parece que eu comprei um monte de coisa, mas não tá gente, muita coisa eu vou estar reutilizando do ano passado. Vou começar pelos cadernos, e os cadernos, gente, são os mesmos do ano passado, tá? Não comprei nenhum diferente, porque estão semi-novos praticamente, olha isso. Todos têm bastante folhas, e eu já tinha personalizado eles também o ano passado, ó, pra quem quiser aprender, gente, a personalizar os caderninhos, tem vídeo no canal ensinando também, tá? Ó, eu reaproveitei do ano retrasado pro ano passado, e agora eu tô reaproveitando pra esse ano, vocês entenderam? Mas tá aqui de todas as Babys, ó, do Miguelzinho, da Manu, da Lívia, da Ana, da Alice, tá? Bom, eu comprei essa lancheirinha aqui, ó, que vou até abrir aqui com vocês. Quando eu vi, eu achei super foco a gente, resolvi comprar pras meninas, né? Peraí, gente, deixa eu rasgar aqui. Peraí, opa! Olha só que fofa, gente, ela é um roxinho, um lilás, não sei, com essa imagem aqui, ó. Ela abre assim, e aqui dentro, gente, ela tem essa repartição que eu achei bem legal, e vem com essa colherzinha, ó. Achei super fofo, pras meninas levarem lanchinho pra escola. Continuando, de estojo, elas ganharam esse aqui, ó, gente, de uma inscrita aqui do canal. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada, as Babys vão usar pra escolinha. Achei lindo, eu acho que é a Elsa, né, gente? E elas também vão reaproveitar o estojo do ano passado também, né, gente? É claro, esse aqui vocês já conhecem, que é da Ney. Massinhas, que também eram do ano passado, gente, ó. Eu não usei, então tem esses dois, foram inscritos também, que deram pras Babys. Eu guardo tudo, gente, sério. Aí eu vou tá usando também esses lápis, ó, que eu deixo tudo dentro da caixinha, gente, pra conservar, né? Vou usar esses lápis pra esse ano, pra elas, né, que tão bom. É gigiceira, só tem um quebrado, mas dá pra usar, né, gente? Canetinhas, canetinhas também são do ano passado, ó. Tem esses dois. E eu comprei, gente, mais um kit de canetinha, que eu achei muito fofo, gente, não resisti, hein? Que foi essas canetinhas aqui, ó, da Mollin. Canetas hidrocor de animais, olha só, gente. Vou abrir aqui pra vocês verem. Peraí. Olha só que fofinhas que são, gente. Elas têm uma estampa de animalzinho, ó. Deixa eu pegar outra, peraí. Porque essa aqui eu nem entendi que animal que é. Acho que essa aqui, gente, a preta é de zebra, tá vendo? Ela é pretinha com branco. Ó, tem de joaninha. Acho que essa aqui é de pavão, tá vendo, gente? A estampa que tem nelas. Essa aqui é de abelhinha, eu achei muito fofa. Aí eu comprei, né, gente? Pra dar uma renovada no material delas, né? Pra não ficar sempre as mesmas coisas do ano passado. Porque eu reutilizo tudo, né? Continuando. Comprei essas fitinhas, ó. Decorativas. Pra elas decorarem, né, gente? Caderno e tal. A escola também pediu. Então, eu comprei esse kit aqui, ó. Que vem bastante, olha só. E eu amo também essas fitinhas. Sou a doida das fitinhas. A tabuada, que é do ano passado também, ó. Tá novinha praticamente. Aí, gente, isso aqui, ó. Olha só que legal. É marca-texto de esmalte. Gente, eu achei muito fofo quando eu vi isso, ó. Aí você gira aqui a tampinha. E aqui, ó. Você risca. Muito legal, né? Achei super fofo. E comprei também pra elas. Na verdade, era meu. Mas eu vou deixar elas usarem pra esse ano. Que é quando elas vão começar a usar a marca-texto também. Aí tem a tesourinha, que é do ano passado. Tá novinha. Tem esse apontador aqui, ó. Das princesas. Essas borrachinhas aqui, ó. Também são do ano passado. Aí eu comprei esse kit aqui, ó, gente. De canetas. Aquelas agora estão usando canetas. Que vem uma, duas, três, quatro canetas. Eu vou até abrir aqui com vocês. Vou até ver como são essas canetinhas aqui. E comprei, gente. Eu achei super fofo. Principalmente o tamanho delas, né, gente? Bem pequenininhas. Peraí, gente. Ai, que bem difícil. Ai, pronto. Olha só, gente. Que fofura. Ela tem uns desenhos aqui, ó. Tem ela rosa, laranja, azul e... Roxinha. Opa. Roxo, ó, gente. Eu achei super fofas. E pra terminar o material delas, gente, eu comprei esse apontadorzinho aqui, ó. Eu achei fofinho também. Que ele é um coelhinho. E ele é borracha ao mesmo tempo, ó. Então, vamos abrir aqui. Olha que fofo, gente. Isso aqui é o quê? Ah, só explicando, ó. Como é que abre. Deixa eu ver como é que abre isso. Gente, é agora que eu fui ver que isso aqui não é um apontador borracha. Da onde que eu tirei que isso aqui era um apontador borracha? Eu também não sei, mas... Deixa eu ver aqui que... Ele não é apontador. Ele tem esse buraquinho aqui, mas eu acho que é pra pôr... Tipo, assim, ó. Em cima do lápis, sabe, gente? Mas tá bom. Eu achei super fofinho mesmo assim. E ele desmontou tudo, gente, ó. Bom, gente, então esse foi o vídeo mostrando aqui pra vocês o material escolar de 2023 das Baby. As mochilinhas vão continuar as mesmas, tá, gente? Do ano passado elas têm bastante, ó. Tem essas duas aqui e várias outras. E é isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado aí de acompanhar. Eu mostrando aqui, né, o material delas. Depois vai ter vídeo de eu organizando a mochilinha, o primeiro dia de aula. Mas é isso. Se você já gostou, deixa o seu like e se inscreve pra não perder nenhum vídeo. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. Tchau! 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 Tchau!